Foi muito bacana, pessoal, participar dessa conversa com o seu Irã, quando ele estava na dúvida entre trailer e motorhome, para entender qual veículo, em determinado momento de vida, atenderia melhor as necessidades dele. Eu, Ronald, na minha história do Bora Pro Camping, também já tive diversos trailers, motorhomes, e cada veículo me atendeu num determinado momento de vida, necessidade de transporte de crianças, tudo. Hoje, Irã, o motorhome avante traz uma facilidade muito grande nas estradas, nos passeios que você está fazendo, sozinho, passeando. Como que você está viajando hoje de motorhome? Olha, veja bem, eu ainda trabalho. Tenho minhas atividades no Natal, eu não posso sair viajando. Eu viajo quando tem feriado longo, e quando entro de férias, eu faço viagens mais longas com mais, vamos dizer assim, durabilidade. Então, é o seguinte, nesse caso, o motorhome ficou melhor para mim, pela questão da velocidade, entendeu, e da mobilidade. Não falando mal do trailer, porque eu sinto saudade do meu trailer. Eu também, hoje eu estou de motorhome e eu sinto falta do meu trailer. Eu sinto saudade, eu estava até dizendo, eu estava olhando um aqui há pouco tempo e me deu uma saudade grande. Pessoal, olha só, mais uma vez eu quero agradecer aqui as palavras do nosso cliente Irã, falar para você que está na região nordeste brasileira, que é possível sim passear de trailer, é possível passear de motorhome. O Irã é apenas um cliente, um dos clientes que nós estamos no nordeste brasileiro. Você que ainda não usa um trailer ou um motorhome, venha fazer parte dessa família. Irã, muito obrigado. Obrigado. Pela sua amizade e seu carinho. Valeu, pessoal. Pela sua amizade e seu carinho.